Vamos aprender o meet-hook e algumas variações desse movimento. A gente vai precisar de muito flex lateral de coluna e também muita força de ombro e de braço. Existem várias maneiras da gente entrar nele. Eu vou passar duas para vocês. Uma vindo do Batman e uma vindo de uma inversão básica. Provavelmente, se você não tiver tanta flexibilidade de ombro, o da inversão vai ser mais fácil. E se você tiver mais flexibilidade de ombro, o do Batman vai ser mais fácil. Bom, independente disso, é tudo para ficar fácil, né? Na verdade, independente não. Independente disso, é para todas as versões ficarem fáceis, independente da entrada. Bom, o que a gente tem que pensar aqui no meet-hook? Que não é só o braço que vai me sustentar, mas também a minha perna. Então, eu tenho que pensar o tempo todo que meu braço vai ficar encostado. Vamos supor que esteja de ponta cabeça, mas meu braço vai ficar encostado aqui, ó. O ombro, o cotovelo, o braço todinho, o tríceps, vai ficar encostado na barra. E a minha perna, eu vou fazer força na perna, na barra. Então, só observa aqui, isso aqui, ó. Eu vou deitar aqui na barra, eu vou trazer o máximo que eu conseguir a minha perna contra a barra. Eu vou segurar. Tá acontecendo? Meu ombro não tá aqui. Então, essa força aqui que eu tenho que fazer. Tanto a perna pressiona a barra, bem aqui perto da virilha, que deitada no chão fica mais difícil. Então, a perna pressiona a barra e a minha mão puxa a barra, com o braço estendido. O outro lado, tô aqui. Essa, aqui no chão, o que acontece? Meu ombro tá longe da barra. Então, ó, o ideal seria deitar aqui, aqui eu não consigo encostar o quadrinho no chão. Tudo bem, é mais pra vocês entenderem a posição dele lá em cima, tá? Outra coisa importante, pés e cabeça apontam pro chão, quadrinho pra cima. E daí, eu posso fazer algumas variações. Braço de fora solto, que é a minha versão preferida, porque eu tenho muita dificuldade de alcançar a barra embaixo. Mas você pode tentar pegar a barra embaixo. Posso fazer a variação com as duas mãos na barra, uma mão solta. Posso fazer a variação com uma perna flexionada, um passeio. As duas flexionadas, as duas estendidas. Enfim, variações. Você pode fazer na giratória também, ficar bem bonito e alternando as pernas. E daí, vai da sua dinâmica de treinos. Se hoje, talvez, não sair da inversão, mas sai da batman, já coloca lá no calendário de treinos aqui da plataforma pra você fazer ele depois do batman. Mesma coisa, se não sair da inversão, depois você vai tentar lá da inversão, tá? Não tem muito segredo. A gente vai fazer alguns educativos, mas já quase tirando a mão de cima, tá? Então, lembrando, pelo menos a inversão tem que fazer. Se você for fazer do batman, o batman também tem que sair, tá? Batman pode vir, precisa ser direto. Vem uma perna, depois a outra e depois a gente joga pro lado. Tem como fazer ele do Aisha, tem como fazer ele de um giro, começar como se fosse um giro do berço. Tem várias possibilidades aí pra vocês, tá? Só que eu vou passar duas aqui, depois eu posso trazer mais variações pra vocês, conforme eu for colocando mais exercícios, mais treinos técnicos e físicos aqui na plataforma. Vamos começar do básico. Inversão. O que eu vou fazer? Só observa. Eu vou inverter o split e eu já vou trazer as pernas pro lado. Só isso. Então, ó, invertir o split, trago as pernas aqui, ó. E volto. Quando? Essa minha perna, ela já tá aqui. Só que você se engana se achar que você não vai precisar trazê-la pra cá. Ela vai precisar vir um pouquinho mais pra frente e não só deixar ela aqui, tá? Então, tenta você aí agora fazer isso. Tá? Te preciso de flex, de coluna um pouquinho. Quanto menos a sua perna vir pra perto da sua cabeça, mais difícil, mais pesado vai ficar. Então, quanto mais essa perna daqui, oposta, do lado que você tá invertendo, descer aqui pra você, melhor, tá? Outra dica também é a gente tentar trazer essa perna em direção à cabeça. Vou fazer mais uma vez desse lado. Invertir. Descer. Ó, traz aqui, ó. Bem aqui em direção ao ombro e à cabeça, tá? Vou. E repetimos o outro lado. Não estou soltando a mão. Não tô fazendo nenhuma perna em passeio, refeccionando nada. É só pra vocês entenderem mesmo o movimento. Mais uma vez do outro lado. Invertir. Trago aqui. E ombro. Ficou um pouquinho fora da barra. Aqui, o meu quadril desceu um pouquinho. Eu não encaixei meu ombro. O meu quadril desceu. Talvez no Batman, vocês tenham um pouco mais de facilidade. Mesmo que desmorona, a gente vai fazer desmoronando. Porque o ombro, o Batman, já vai ficar bem encaixado, tá? Então, agora a gente vai fazer do Batman. Resumindo, resumindo nada. Uma aula grande aqui. Fizemos, então, um look. Um beijo e até o próximo treino técnico. Um beijo e até o próximo treino.